Oi, olá, olá Gente, mais uma loja aqui no terceiro andar do Valtier Premium Vocês tem loja no Total Brás também, né? Total Brás também Aqui tem o endereço, tá? Total Brás Tem outras lojas Mas eu estou aqui no Valtier Premium, tá? No terceiro andar Tô nesse endereço aqui, ó, gente A loja chama-se Charisma Tem Instagram? Tem Tá aqui, né? Gente, faz correio Entregue em ônibus No mínimo seis peças, tá bom? Aí tem que combinar no WhatsApp, tá? Pra ver frete, essas coisas Esta loja tá com muita promoção, gente Blazers Casaco de lã E são assim, é... Social mesmo Todo forrado Olha que lindo É um cochetinho que abotoa, né? Esse blazer Olha que lindo Aí vai ter... Aí vai ter... Que numeração vai ter desses blazers? Esse aí da promoção só tem últimos no mundo Não tem numeração Tá Aí essas promoções Vocês tem que vir aqui e ver qual número que tem Tá? Porque é até acabar o estoque Olha que blazer lindo Forrado, gente Tá vendo? Esse tem um botão Tem detalhes Esses daqui vão estar, então, 40 reais Não, não Aham Olha isso Ah, e essa promoção até acabar o estoque? Aham E esses casacos aqui 50 reais, né? Isso Olha Forrado Tá? Esse aqui é um M Aí tem que ver, né? Qual a numeração que ainda tem Porque promoção, né, gente? Promoção Olha Esse daqui é um G Olha que lindo esse G Gente, que lindo Olha o detalhe Uma manga Golona Botões Bolso Tudo lindo Aqui eu vi dois M Um G, tá? Aí aqui tem outro Olha o marrom Opa Tá vendo O marrom tá no plástico Esse aqui é um G também, tá? Vamos ver Tem mais promoção Ó, vestido 40 reais Casaco 40 Regata Nossa, a regata é 5 reais Regatinha de seda 5 reais Blusa 20 reais Olha, gente Que gracinha Os vestidinhos Então, aí A promoção não vai ter numeração Mas olha Pelo que eu tô vendo aqui Tem uns números bons Número bom Número bom Sabe o que que é, né? É número G Número G Número Não é número muito grande Mas é assim 44 Esse aqui Acho que é um É um 44 Tá? Olha, então Deixa eu ver a regatinha De 5 reais Qual que é? Essa daqui, ó Ó, regatinha 5 reais 5 reais Olha lá Cetinho Regata cetim 5 reais Tem outras cores Ah, eu acho lindas Essas regatas Olha o casa Casaquinho Esses últimos Cazaquinhos aqui Que estão 40 reais Isso Esses daqui Tá 40 reais Esse verdinho Tá 40 reais Ó, esse aqui é um P P P M M E M Tá? Olha, esse aqui Ah, esse aqui é o marrom ali Que eu tava mostrando pra vocês No cabide E tá 50 reais Olha o detalhezinho dele Olha que gracinha Olha o estilo dos vestidos Gente, olha que vestidozinho Qual que é o tecido desses vestidos? Não sei não Crepe de malha E esse daqui É tipo um linho Tá? Vestidos na faixa aí De 80 reais, tá? Olha que lindo Que chique Ó, casacão Promoção 80 reais Esse casaco Quais horas a gente vê Tem Vou perguntar a numeração Olha o vestido, gente Tem uns vestidos lindos aqui Nessa faixa de 80 Então aqui também o pão de oitenta Tá Vou aí fazer Esse casaco da promoção De 80 De 80 O comprido Ele tem qual numeração? Do P ao GG Ah, do P ao GG, gente Casacão do P ao GG Olha o vestido que lindo E esses conjuntinhos? Da qual faixa de preço? De shortinho 130 Shortinho 130 E de sainha? De vestido O vestido é 90 E o blazer é 90 Ah, é um vestido Não é saia 90 e 90 Olha, gente É um vestido E qual numeração? Até o GG? Isso P ao GG Tem outras cores também? Umas cores Duas cores Gente Charisma Tá bom? Muitas promoções Vestidos Lindos Finos Na faixa aí De 80 reais Tá Cada Cada peça De vestidos E muitas promoções Beijos Até o próximo Tchau